E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro, retropigamos BR 3x0, vamos continuar o nosso torneio internacional do International Super Tour de Soccer Deluxe. O primeiro jogo ganhamos da Colômbia, a Argentina também jogou da Colômbia, agora Brasil e Argentina vão decidir quem segue no torneio. Lembrando aqui, geração nuvem, geração login, geração memory card, isso aqui é um password, tá pessoal? Aqui tem poucos caracteres, tem 5 ou 8 caracteres, podia ter até 60 caracteres para salvar o raio do seu torneio. Então, você achar o caderninho do seu pai anotado, um monte de JL, cifrão, igual, mais, asterisco, não sei o que, não sei o que, por cento, e era um password de futebol. Respeita essa geração, porque era difícil fazer um torneio, porque pra começar a gente não tinha muito tempo pra jogar, né? Não é que nem essa geração que joga horas e horas e horas. Tá, time tá bom? Então a gente tinha que anotar o password, imagina o desespero, quando anotava uma, uma única coisinha errada. Um cifrão, uma letra maiúscula, uma letra minúscula. O progresso de uma vida perdida. Beleza, Brasil e Argentina, clássico. Vamos lá, a Leijo Mito vai ter que carregar o time nas costas. Vamos no cara, a coroa. Beleza, ganhamos, eu prefiro sair. Cara, eu vou, eu quero o segundo tempo ao meu favor, então eu vou começar com esse campo aqui, porque eu não gosto de jogar pra esse lado no primeiro tempo. A Argentina não é a coluna, então vamos. Ah, olha aí. Primeiro ataque já tomamos gol da Argentina, rapaz. Eu não consegui nem, nem esboçar uma única reação. Vamos lá, time. Vai ser complicado. Temos que contar com o Aleijo Gomes e o Beranco. Aqui eu não posso ficar errando, como eu fiquei errando, caminha boneco. Eu não posso ficar errando, como eu fiquei errando, como eu fiquei errando contra a Colômbia. Gente, aqui é mais complicado o bagulho. Ah, caramba. Ah, eu estou errando o botão de passe. E aí, Gomes. Boa, Gomes. Empata o jogo, Brasil. Não podemos deixar passar muito tempo, porque senão depois começa a complicar. E eu estou começando pelo lado que eu ataco mal. Eu ataco melhor pelo lado que está a Argentina agora atacando. Aí, boa, se mexe, boneco. Aí, show. Vamos lá, vamos lá. Vamos buscar o empate. Ah, chute para fora. Eu perco um pouco do momento certo do chute ainda nessa função do meu baio. Na hora que eu arrumar um controlinho, aí vocês vão ver. Parece que estão ralados. Não reparem se a vizinhança começar a fazer barulhos e ruídos. Aqui, assim, eles esperam começar a gravar. Depois de meses, sem fazer uma jogadinha. De meses sem jogar nada. Daí os vizinhos começam a fazer barulho. Começam até a falar com os cachorros. Quando é a minha vez. Nem uso livre se eu faço um barulho. Como dá vizinhança. Ah, por que que está chutando? Era para estar cruzando. Aí, bora, bora, bora. Eu não posso deixar eles se aventurarem muito para o ataque aqui, senão... Não cresce para o meu lado. Aí, agora vai. Contra o ataque fulminante. Não, boneco. Por que que está chutando? Estou mandando passar. Parece que está bugado os comandos. Aí. Gomes pegou a bala. E X. Aí. Alejo. Salva a lavoura. 2x1 para o Brasil. Não podemos rotear, gente. Não é complicado. Aí, no momento da virada. Toda virada de placar aparece no telão. Quando o jogador faz 3 gols seguidos, ele aparece no telão. Se tem uma interrupção, vamos supor, o Alejo fez 3 gols. Um outro jogador do Brasil fez um no meio da história. E o Alejo faz mais 3 gols, ele vai para o telão de novo. Ah, e pulou antes da bola. Boca aberta. Ah, tem que cuidar aqui que a gente anda. É complicado de ir, ela pode empatar o jogo. Dá o carrinho, como disse. Beleza, o acusamento foi mal feito. Ali é antes da época do Covid, ó. Tá todo mundo amontoado atrás da... Aqui tem que meter a força aqui, tem que ser... Tem que ser na base do... Aí, beleza. Ah, não! Aí, recuperou a bola. Quem foi o... Ah, corre direito. Quero apanho para apertar esses botões de digital. Vai tomar banho. Cadê? Cadê o time? Cadê o time? Recycle. Ixi! Ah, seguro, goleiro. Aqui é mais fácil de fora da área fazer gol de costa do que de frente. Fica a dica. Ah, ele tirou a bola na hora do Dibri. Olha aí. Troca para o jogador de certo. Não disse isso aqui, eu tinha um probleminho. Até na época de play. Quando eu ia dar o bote, troca para o jogador. Torcei para o jogador errado. Tá disputado o jogo aqui, rapaz. Tá pensando aqui. Cadê, cadê, cadê? Vai, goleiro. Ah, bola para o mato que eu jogou de campeonato, rapaz. Tá doido. Hoje é a Argentina. Um gol de vantagem. Só vou deixar eles... Passar na minha frente. Aí, agora... One, two. Mas não era one, two que eu queria fazer? Ah, ele só vai... Esse... Cara, esse pé de digital é o inferno. Olha aí. Ah, estou tentando correr com a bola, ele passa. Vamos lá, vamos lá. Até o som eu estou mexendo. Tira daí, rapaz. Tira daí. O jogador acostumado no analógico, ele pega o digital, só se ferra aí. Contra-ataque fulminante. Vai Aleixo. Não, cadê o direcional do segundo início? Ah, fala sério. Não estou com o botão lá fora do direcional, o tanto que eu quero correr. Ah, rapaz, aqui não tem essa. Goal kick. Próxima etapa eu vou fazer uma substituição, mas é só na formação. Vou botar o Aleixo no meio. O Aleixo está na ponta, o Aleixo no meio, acho que me favorece mais. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Uma leve alteraçãozinha. Vamos trocar o Gomes e o Aleixo de lugar. O resto do time está tudo ok. É só manter, não podemos perder. Agora a gente sai com a bola. E eu vou para o campo que eu gosto mais de atacar. Ah, essas pedaladinhas aqui é um saco. Ah, esse Gerson não, meu Deus, esse Gerson. Ah, Gerson. O Aleixo no meio, é gol na certa. Bota o Aleixo no meio, ele corta duas vezes para a direita e duas vezes para a esquerda. Mete no cantinho, galera. 3 a 1. Mais um gol, o Aleixo vai para o telão de novo, rapaz. Está pensando o que? Eu prefiro passar um trabalhinho no primeiro tempo. Vai direita, bonequinho. Ah, esse digitão, meu Deus do céu. Mais alguém sofre, mais alguém sofre para jogar jogo assim. Porque eu sou da geração que eu empurrava o botão com o dedo com toda a força. Agora se eu for deslizando o dedo nesse troço, eu já não estou nem apertando mais no direcionado. Aí, tira daí, tira daí. Fazer mais, tem que fazer mais. Bora. O Aleixo no meio. Ah, não. Era para correr, não para passar para o goleiro. Bora. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Gol. Ah, o Aleixo está quase. Legal que os jogadores não chutavam de pé, né? Eles chutavam meio de carrinho. Quem conseguiu reparar aí. Uh. O Aleixo foi fazer balaca e se deu mal. 3 a 1. Bora. Ah, sai daí, Aleixo. O teu lugar é no meio. Aí, bora. Agora vai. Não é para passar, bonequinho é para correr. Agora vai. Cadê meu time? Descruzamento louco. Aí, o botão está fora do direcionado de novo. Meu dedo está louco da tela. Vou tomar o gol da Argentina, não. Cadê tudo? Eita, bamba. Descruzamento também de carrinho. Tira daí, tira daí. Gol, valerô. Cadê meu time? Meu Deus, cara. É muito bugado. Aí, Aleixo. 3 gols, 3 gols seguidos. Vamos para o telão. Aleixo. Aleixo, onde está você? Aleixo. Eu não sei por que tem um vermelhinho na camisa do Brasil. Aí, rapaz. Aleixo tem que aparecer no telão. Se o Aleixo não aparecer no telão, tem coisa errada com o time. Replay. Cortou para o meio. Cortou para cima de brogoleiro. Bateu e gol. Não tem peça. 4 a 1 na Argentina. Fora o arrodinho. Argentina não é a Colômbia, mas já tomou mais gol que a Colômbia, viu? A diferença de gol é a mesma. Ata-ba-da-ba-da-ba-da-ba! O que é isso? Não, eu não sou. Uh! Quase gol de cobrida! Na hora que eu pegar uma confiança mais nesse controlezinho digital aqui. Espalma, goleiro! Na hora que eu pegar uma confiança vocês vão ver eu vou fazer meus gol de cobrida. Meus gol de cabeça. Cadê o Jimmy? Eita, pô, me lascou, 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 mexi no volume sem querer, tô falando, rapaz, os bagulho se manifesta. Mais um golaço! Beranco, 5 a 1. Agora o Beranco acabou com a sequência do Aleixo. Se desse tempo o Aleixo fizesse mais 3 gols ia aparecer no telão de novo. Que agora não ia contar como quarto gol, ia ser o primeiro de uma nova sequência. 5 a 1, rapaz. Quando a gente joga com a Argentina, ou quando a gente é do Grêmio e joga com o Inter, quanto mais gol, o outro mete melhor. Ah, eu tentei fazer meu cruzamentinho, não deu certo, rapaz. Boleirinho, sacana. Então vocês vão tomar um gol do Aleixo mesmo. Olha ali, rapaz, o Aleixo meteu 4 gols, o artilheiro isolado do campeonato. Acho que ele fez 3 no outro, 7 gols, até agora 6 a 1. Será que foi o segundo se vingado, 7 a 1 da Alemanha em cima da Argentina? Com o Aleixo no time, tudo é possível, rapaz. Temos alguns segundos ainda disponíveis. Vamos lá. Ah, goleirinho. Achei que o goleirinho já ia cair no meu Dibri fatal de novo. É um Dibri fatal. O meu Dibri é um Dibri fatal. O meu Dibri é um Dibri fatal. Dibri fatal. Eita, pão do cair. Volta pro gol, goleiro. Você tá doido? O goleirinho sacana, rapaz. Tira daí. Aí, agora vai. Vocês estão lascados na minha. Ah, não deu tempo. Próximo jogo, eu tô devendo um gol de encobrida. Ah, não, 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 não. Ah, se mexe direito, boneco. Ah, senão lógico é muito ruim. Caminha, boneco. Ah, é assim que faz o gol de encobrida. Só que eu tenho que caminhar direito. Eu tenho que chegar mais ou menos na marca do pênalti. Daí eu consigo. Ah, não deu tempo. Mas, conseguimos a vitória. No torneio internacional. A fase de grupo. Se eu não ganhar a fase de grupo, depois ia matar a mata. Não me recordo. Vencemos a primeira da Colômbia de 3 a 0. Agora fizemos 6 a 1 na Argentina. Fora o baile. De virada ainda por cima. Beleza. Duas vitórias. Argentina, uma vitória, uma derrota. Quanto é a da Colômbia. Só perdeu. Aqui, já seria a próxima fase. A fase internacional. Grupo B. Brasil, Coreia do Sul, Espanha e Dinamarca. Essa aqui vai ficar com o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtindo aqui nossa série dentro do Retro Mobile. Estamos jogando um torneio internacional aqui. com o Internacional Superdive Soccer Deluxe. Entre uma partida e outra. A gente vai mostrando alguns outros clássicos. Jogos ruins. Jogos bons. Enfim, o que vai aparecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor. Deem aquela força. Se tiver sugestão de jogo. Master System. Super Nintendo. Mega Drive. Nintendinho. Manda aí nos comentários. Que eu vou tentar buscar algum. Para vocês. Certo? Muito obrigado pela atenção pessoal. Se inscreva também no Aula de História na Web 3.0. Vocês que estão fazendo EAD. A aula de instância. Criançada que está precisando. Fazer uma prova de história. Um trabalhinho de história. Ou algum professor que precisa de alguma dica. Alguma ferramenta pedagógica. Aula de História na Web 3.0. Já falei demais. E até a próxima. Tchau.